Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um Sensacional Olê de Tony Hawk Pro Skater 4 Agora vamos estar indo para a fase shipyard Que é a fase lá que tem uns negócios de barco Eu sei 100% qual é Como seria Mas enfim Agora eu vou estar indo fazer o desafio de profissional Da Lisa Stenner Lisa Stenner? É E ela Ao menos no início do Tony Hawk Ela é a única amiga E tá Além do negócio profissional dela Também tem várias paradas de pontuação Não dá para fazer Não sei o que Ribets 35 Ribets Tá entendi Que dordeira Tá bom Vou refazer Já que eu estou aqui Então acho que tem um Isso Eita Ela tem Warp Around Warp Around é A pior manobra que existe Principalmente que Para mim é super no automático Fazer as coisas assim E rapaz Será que vai dar tempo? Opa Ah Errei o negócio Tá bom Tipo Isso aí Cara Tudo dá para pegar Num combo só Praticamente Ah Errei de novo Porém Estou dando uma Bela parcelada Merda Merda Mano Paro de cair na água Nessa desgraça Aí Coletado Tudo direitinho Bonitinho Vamos lá Vou ir em direção Se eu não me engano É aqui O negócio Do Ah É aqui Ah É Elisa Não é Elisa Tá Eu tenho que fazer Um Coffee Grind Uau Passei por dentro Do negócio Tá bom Se eu não me engano O Coffee Grind É nessa parada Merda Errei Entendi Na verdade Eu fiz errado Não é Eu fiz certo E errado Ao mesmo tempo Mas não é Para você Simplesmente Fazer Um Fazer isso Aí Completo Ok Foi Foi Muito mais rápido Do que eu achei Que seria Ué Que Ah tá Sweet score Nunca vi um Sweet score Eu acho Tá Vamos lá Eu Perdi 85 combos Na última vez Já comecei Perdendo um Também Mas tudo bem Tá Agora Ganhar Número Para Multiplicação Ah Tá bom Não era O que eu queria Fazer Mas Já que Aconteceu A gente Tolera Não Ai Errei Mirei Erradona Foi Foi Completo Bonitinho Ok Cadê A data Aqui Six Core Six Core De quanto 575 mil Tá bom Não Era a intenção Cair ali Mas Tudo bem Ok Vou indo Nessa direção Aqui Ok Não 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 Ah Tá Caramba Caramba Agora Falta Pouquinho Então Acho 100 mil Aqui Não é Algo Muito Difícil Porra Que queda Merda Caceta Gente É só fazer 112 mil Foi Foi Caraca Que tombo Ridículo Pelo menos Já estou Aqui Dá pra ver Onde é Que está O próximo Objetivo Twister Score 710 mil Tá começando A ficar Bastante Ponto Dessa Parada Opa 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 Merda Eu errei Tudo Que eu Tinha aparejado Fazer Mas Tudo Bem Ah Tá Ok Foi Uma boa Pontuação Bora 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 Ah Foi Porra Dois combos De 700 mil De 400 mil Quer dizer Quer dizer Tá bom Tá ótimo Tá lindo Agora eu acho Que falta mais um Que é o Uber Score Algo assim Do tipo Agora que ela veio A achar Será que está aqui Em cima Não está Aqui em cima Foi Insane Score 850 mil 850 mil Vamos 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 Tá bom Vou fingir que era isso que eu queria fazer Bora Vamos E if you can filter Go Dez Minha Em cima A power É que eu fiz uma boa pontuação, mas não era bem o que eu fiz eu queria fazer, mas tudo bem. Bora, bora! Errei eu! Ah, tá bom! Sempre eu tô meio que perto de fazer um combo muito alto, aí eu... Ai, faço merda! Tá, pelo menos falta bem pouco de ponto. Acho que já foi, né? Foi, foi sim. Foi até mais do que deveria ter sido. E tá certo, agora já tá finalizado. Outra pessoa que é pra fazer o... é do Bob Bunnyquest. Pra fazer o... tem o... é... negócio de profissional dele. Já tá aqui esse rapaz, agora eu só vou... é... colocar os stat points nele. Pra ele ficar com... bravo. E, cara, se eu não me engano, o... o objetivo dele é simplesmente fazer... é... não lembro ponto de ponto não, mas é uma quantidade alta de ponto sem sair daqueles... daqueles negocinho lá de... de... que fica flutuando com as rampinhas, sabe? Então, tipo, é aquilo. Pra quem manda bem, reverte lá. Pra quem manda... pra quem manda bem... é só maravilhosidade lá. Agora, vamos lá, indo pra... é... é a penúltima... essa é a penúltima fase, né? Então... é possível que o próximo episódio seja o último vídeo. Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa a mais, né? Mas vamos ver. Mas a princípio deve ser isso mesmo. O... o... o negócio dele é aqui dentro. Tá. Preciso fazer quantos? 650 mil. Tá. Eu achei que era mais. Tá bom. Opa. Opa. Nem sei muito bem o que aconteceu ali não, mas... Bora. Tá. Não. Nossa senhora. Eu tava tão bem. Eu tava tão pouco. cara... cara... eu quase muito saí da pista. E aí E aí Bora, bora, bora Falta pouco, falta pouco Foi Uh, completo, tudo certo, tudo lindo Ai, ai, então é isso aí No próximo episódio Eu vou estar indo para a última fase E depois disso não sei muito bem O que eu vou estar fazendo Mas até o próximo episódio, é nóis